Oi, amores, tudo bem? Vamos, então, exercitar a nossa multiplicação e divisão. Opa! Hoje nós vamos exercitar na tabela. Qual é a tabela? É a tabela da página 254. Você já fez também no seu caderno? Fez? Então, você vai fazer onde você preferiu, onde se sentir melhor. Vai fazer essa tabela, se você já fez no caderno, ok. Se você só fez as atividades da questão 1 da atividade 2, você vai utilizar essa tabela para fazer agora a questão 2 dessa atividade 2, ok? Olha só, consulte a tabela para realizar as multiplicações e divisões. Tia Jaca, eu já estou craque em fazer multiplicação. Só que essa tabela, essa aqui, vai ajudar você a entender o inverso. Isso, por quê? Essa tabela, a tia Jaca explicou que é a tabela de multiplicação. Porém, a gente pode usá-la para dividir. É só, olha direitinho o comando da tabela, coluna na vertical, coluna e linha na horizontal. Sempre que eu observar aqui, letra A, 3 vezes 5, quais são os números que eu vou olhar na linha e na coluna? Primeiro, você olha sempre para a linha, tá? A linha será sempre o primeiro número, ó. Linha 3, coluna 5, linha 3, coluna 5, achou aí? Acha aí, eu vou achar bem aqui, ó. Linha 3, coluna 5. O que foi que você encontrou? Olha lá, o número 15. Que legal, você encontrou o número 15, ó. 3 vezes 5 é igual a 15. Se 3 vezes 5 é igual a 15, logo, 5 vezes 3 é igual a quanto? Vamos ver? Agora, o 5 não está mais na coluna, ele está na linha. Opa, vamos ver? Vou olhar aqui a linha 5, ó. Linha 5, coluna 3. Observou aí? É o mesmo resultado. Qual é o resultado? 15. Está vendo só? Ou seja, a ordem dos fatores, que são os numerais, não altera o produto. Não altera o resultado, ó. 3 vezes 5 é igual a 15. 5 vezes 3 é igual a 15 também, tá bom? Agora chegou ela, a dona divisão. Dona divisão está iniciando pelo 15. Opa! 15 dividido para 5. Então, vamos ver, vamos ver a coluna agora. Vamos observar qual é o número que chega próximo. Aqui, ó. O 15, geralmente, é o que está aqui pelo meio. Eu já vi, já encontrei o 15. Porém, eu vou olhar lá na coluna 5. Vamos olhar aqui na coluna 5. Ó, coluna 5. 15 dividido para 5. Lembra da seta? Faz essa seta aí. Pega teu lápis e faz a seta. Do 15 para o 5. Onde é que eu vou encontrar o resultado? Se eu fizer a seta para a esquerda, ó. A seta do 15, que eu puxei para 5, eu vou fazer a mesma seta para a linha que está o 15. Para a esquerda do 15. Ok? Você encontrou o quê? O número 3. Pronto! Já que eu não enxerguei, não vi, não entendi. Espera aí. Olha lá. Então, 15 dividido para 5. Número 15, sobe o 5 aqui. Então, 15 dividido para 5 da coluna dá 3. Por quê? Porque a linha é o resultado agora da divisão. Tá bom? Sendo que agora, 15 dividido para 3 vai ser quanto? Vamos ver. O 3 agora é a coluna. 3, ó. Coluna sobe aqui. Sobe e vai para a esquerda. O resultado está bem aqui, ó. A linha. 15 dividido para 3 igual a 5. Super fácil, né? Ó. Vocês estão vendo que é o inverso? 15 dividido para 5 igual a 3. Se eu fizer 3 vezes 5, 15. 15 dividido para 3 igual a 5. Se eu fizer 5 vezes 3 igual a 15. Então, opa! Olha o que eu percebi aqui. Eu percebi que eu fazendo a divisão, olhando para cá, com os mesmos numerais, o resultado já vai cair no início da divisão. Por quê, ó? Ó. O resultado aqui, ó. Resultado do quê? Desse com esse. 5 com 3. Ó. 15. Resultado de 3 vezes 5. Super fácil, né? Exercita aí, então, agora a letra B. Vamos lá. Pega lá, marca-texto, verifica direitinho, pega o seu lápis e vamos para 3 vezes 4 agora. 3 a linha, 4 coluna. Multiplicação, tá? 3 a linha, 4 coluna. Vou olhar para cá. 3 e 4. 3 e 4. Quando eles se encontrarem, vai formar o quê? O 12. 3 e 4. 12. Vou fazer quadradinho para disfarçar bem aqui, ó. No tato de 12. Então, 4 vezes 3 vai ser quanto? Se 3 vezes 4 é 12. Exatamente, vai ser 12 também, tá? É só encontrar, eles estão aí, ó, super felizes querem se encontrar. O 3 lá na linha, o 4 na coluna, ó. Presta atenção, né, já já. Vem um daqui e um daqui, ó. Se encontraram e dê o contrário. Um número ali, que é o mesmo número, ó. 12. Independente se eles estão na linha e na coluna, você vai olhar para os dois e vai encontrar o resultado. Beleza? Opa! Agora divisão. Vamos lá. Divisão. 12. Olha lá o resultado. Lembra aqui que está parecido, ó. 12 dividido para 3. Vai ser o quê? Sem olhar na tabela agora. Olha aí, olha aí, olha aí. 12 vai ser o quê? 4. Muito bem. 4. Lembra aqui, ó. Resultado dessa multiplicação vai ser o resultado da divisão. Viu ali? Ó. 3 vezes 4. 12. 12 dividido para 3. Igual a 4. E aqui? Olha lá no primeiro da coluna. 12. Vamos pegar a tabela de novo. 12. 12 dividido para 4. Vamos olhar onde está o 12 na coluna 4. 12. Vem aqui, ó. 12 e 4. Se eu andar para a esquerda, eu vou achar o 3. Ok? Então, 12 dividido para 4. Igual a 3. Opa, achei. 4 vezes 3. 12 também. Então, aproveita aí. Dá exercitando. Porque você vai fazer 4 vezes 5. 5 vezes 4. 20 dividido para 4. E 20 dividido para 5. Super fácil. Por fim. Olha lá. Ó. Divisão. Resultado. Olha lá. O número que está faltando aqui, qual é? Opa! Já está cá, gente. Tá? Então, faz aí. Seu para casa. E na próxima aula, a gente vai fazer uma coisa bem legal. Que é fazer isso aí de novo. Para que a gente fique mais craque ainda. Tá bom? Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau.